Olá, Daniel Galdino aqui, consultor de fogão, fulano de churrasqueira Repara o barulho, não, BBR E hoje eu tô aqui pra um vídeo diferente A maioria vai correr, né? Pois é, quem que eu queria que tivesse aqui no vídeo não vai tá, né? É um monte Agradecer a todos que acompanham aí, tá bom? Depois talvez eu mostre o fogão aqui Já tá quase sinalizado Mas o papo aqui é outro hoje O que que acontece, pessoal? Eu produzo conteúdo pra vocês aqui Já há três anos ou mais, mais de três anos Tem muita gente aí que tá desde o início comigo aí Eu tinha cinco inscritos, dez, vinte Vou citar a mão de todo mundo não, mas é muitos Claudinei, né? Do Rio Grande do Sul Ronaldo de BH, já me conheceu depois, mas bem no início ainda Silas de São Paulo, eu acho que eu tinha aí 500 inscritos Crentes com gôni, muita gente, tá aí dentro do cabo ouroço Sumiu o cabo, mas é muita gente aí Muitos sumiram também Mas o que que acontece, pessoal? Tem recebido muita mensagem negativa A maioria, 99% é positiva, né? Graças a Deus, vocês verem o comentário aí Só que muita gente enche a paciência da gente mesmo E às vezes a gente tem que ficar num estado mais in natura, né? O que que acontece? Eu, é meio bravo, é Eu tô igual a minha mãe fala Daniel hoje tá macho igual a franga É, pega a onça pro rabo Mineiro é assim, pessoal Então o que que acontece? Eu fiz até um vídeo outro dia sobre uma churrasqueira Eu não tava criticando a pessoa, né? Só que assim, esse mundo é assim, pessoal Se você começou a falar muito de religião, mostrar a verdade De política, mostrar a verdade Que não é meu caso, não tô falando de política, não Nem de religião Tô citando exemplos Todos que começam a falar a verdade Junta, grupo contra eles Não deixam, entendeu? Perturba, faz de tudo Faz de tudo Então é isso que acontece Eu mostro muita coisa Que muita gente não mostra Evito de mostrar certas coisas Tem muito público do gato que eu não mostro Entendeu? Ah, mas por que? Certo que eu mostro da turma Ah Se eu não for pra me entregar Mas tirar de certas coisas Vai fazer a confusão na cabeça Aí você vai pegar E vai se perder Então, né? Eu nem vou ficar falando aqui Que vai vender curso agora não, tá? Mas no curso, geralmente Tá tudo mastigadinho Mas eu não tô aqui pra vender curso não Muita gente, apesar que fica falando isso Né? Eu podia falar em todo vídeo Um dia Né? Eu entrego de graça o conteúdo Vai ter meus cursos também Mas eu não fico falando em todo vídeo Mas então vamos lá, pessoal O que que acontece? Então eu entrego meus conteúdos Né? Eu mostro a verdade Igual eu tô falando A pessoa é muito perseguida Quando entrega as verdades Mostra, fala as coisas Então o que que acontece? Eu pego muito no pé Sobre massa grossa Vocês acompanhem sempre Sobre falta de capricho Só E vocês aí Que ficam criticando A maioria aí Que fala Galdino Igual falam lá nos vídeos A churrasqueira Ah, Galdino Cuida do seu serviço Deixa o nosso Pra nós cuidar Deixa o seu Pra cuidar Gente O vídeo que eu faço Desde que eu comecei Não é direcionado Pra você não Que é profissional não Igual eu não Que a maioria que reclama É os profissionais Ou que se diz profissional Né? Mas acomodou Trabalhando de um jeito só E fica Né? Fica perturbado Meio constrangido Quando começa a ver Certas coisas Ou que não é bem assim Ou uns modelos diferentes Aí critica Parte pra cima de mim Né? Então os vídeos que eu faço Não é pra vocês Vocês já sabem Não é? Não é o bambambam? Não já sabe? Trabalhado Não já sabe? Continua do seu jeito Entendeu? Ah, mas eu só trabalho Que a massa grossa Se vira Não é o problema Não é meu Entendeu? Faça a massa Dessa grossura assim Reboca Mete mais Faz do jeito que você quiser Eu falo que eu trabalho Com as massas finas Que eu acho mais bonito A estética Eu tô passando isso Pra quem quer fazer Pra quem tá começando agora Entendeu? Pra quem nunca fez Ou uma pessoa Que tá lá no sítio dele Com a chácara Na maior dificuldade Tem que é sonho Lá de fazer um fogãozinho Mas quer fazer um capricho Que a maioria Principalmente mulher Pessoal Os homens também gostam Muitos Mas a maioria É mulher Mulher gosta Das coisas arrumadinhas Gosta de capricho Não tem essa mulher Que gosta Da coisa mal feita Ou de qualquer maneira Aí nem O vídeo pessoal Quem tiver cansado Aí sai fora Hoje aqui eu tô falando A realidade Tijolo rústico Qual eu falo Tijolo rústico Eu procuro fazer O melhor Com o tijolo rústico Aí a pessoa confunde Tijolo rústico Se é rústico Você não pode caprichar Você não pode Meu Deus Gente Você tem que tentar Pelo menos Se ele tá com pedação Quebrada Eu já expliquei isso Vira Não ponha De qualquer maneira Porque Mesmo que você Põe ele Acertar ele Uma parte A outra Já vai ficar Com problema Aí quer dizer Você conseguiu Fazer uma coisa Dinâmica Não ficou mais ou menos Né Você tem que ter capricho Porque é tijolo e pepino Você vai deixar ele todo sujo Você tá entendendo O que eu tô falando Então mulher Gosta de capricho Aí Eles confundem O gadinho Fica falando de massa grossa Mas eu não tô falando Pra você Vou repetir Continua com a sua massa grossa O vídeo não é Pra quem faz churrasqueiro Quem é profissional Apesar que tem muitos Aqui que tá aprendendo Com muita coisa Que eles nem sabiam O vídeo é pra quem Quer começar a fazer Pra quem vai Começar a trabalhar Ou quem vai fazer No sítio dele Só pra ele ver Aí Se ele achar Que é mais bonito Né Não tô falando também Que eu acho Que é mais bonito Né E é uma grande parte Mas não tô dizendo Que é mais bonito Que o padrão é esse Não tô falando isso não Mas se é Tijolinho à vista Eu vou até No último momento Até morrer Trabalhar com a massa Mais fina Por que que vocês Não falam então A verdade Falar Galdino Eu trabalho com a massa grossa É porque é mais fácil Vai render mais o serviço E a massa Vai dar mais um tempo Pessoal Porque trabalhar com a massa Fininha dá trabalho Tudo que é pra fazer Mais bem feito Dá trabalho Eu por exemplo Se eu estiver terminando O serviço Terminando o serviço Vou terminar 9 horas da manhã E eu não corro Pra terminar 9 horas E ir embora Não Se eu precisar Eu fico o resto do dia Só na limpeza Limpar os granitos Limpar Tirar a poeira Capricho Pra mim ir embora E ver a área limpa Ver pronto E se eu era ajudante Eu já fazia isso Eu gostava de ir embora Deixar limpo Com o pedreiro Depois virei pedreiro Comecei a trabalhar Com o pedreiro Eu não gosto de deixar Alba soar Os donos Não os donos Fala cliente Não pode deixar aí Que eu limpo Pode deixar Não Eu vou tirar pelo menos O grosso A gente fala o grosso Mas dá o capricho Ajeito tudo As ferramentas Eu gosto de tudo Deixar arrumadinho Pra manter tudo em ordem Aí Vocês que criticam aí Que tá achando tão ruim Tem um outro aí Que falou por exemplo Que eu fico falando De altura Gente Tem coisa Quando eu falo Que é errado Eu mostro e provo Que é errado Não faz senão Que é errado Agora tem coisa Que é estética Aí é diferente Né Igual eu tô falando Que eu trabalho Com a massa fina Porque o tijolinho à vista É tijolinho à vista É pra mostrar o tijolinho Aí por que Que você vai trabalhar Com a massa grossa Né Aí eu não tô falando Que é errado É mais bonito Eu acho mais bonito Que o tijolinho Massa fina Mas não quer dizer Que é errado Faz do jeito que você quiser Igual eu tô falando Quase na massa Dessa moçura Adianta Só que muito Até na minha cidade Acontece pra todo lugar Depois o cliente Vai ver Ver uma foto Ele nota Cliente não é bobo Ué Que diferença é essa Eu já cansei De pegar serviço Na minha cidade Por causa disso A pessoa Já tava quase Fechando com o outro Quando eu comparava As fotos Vinha meu serviço Não Pera aí Tem alguma coisa Diferente aqui Aqui eu tô vendo Mais tijolinho Aqui eu tô vendo Mais um capricho O serviço Pá Era meu Entendeu Sem eu julgar sujo Eu tô julgando Eu tô fazendo a minha parte Né Não via ninguém Passar óleo E chato Você tinha que me agradecer Tem muito profissional Que tinha que me agradecer Até da minha cidade E ficar me criticando Às vezes Falando que eu cobro Absurdo Que eu cobro caro Ah Se você soubesse O que é absurdo O que é caro Por exemplo Na minha cidade mesmo Se tiver assistindo Nem não tem problema Vamos vocês ver O que que acontece Eu comecei a trabalhar Eu primeiro a trabalhar Com o tijolo mesclado Da minha cidade Chega de fora Descobri o tijolo mesclado Essa tampinha Foi eu que descobri Pra loja Com o cliente De fornalho Aí os Não vou falar Concorrente não Os outros que fazem Também aqui Me criticavam Pra vocês verem Pra onde que é difícil Pessoal Você ajudando As pessoas Hoje Só que é te Ó Que dá braço Tamando ar Uns falavam assim Galdino é doido Porque usando esse tijolo Mestrado Isso é muito cheguei Isso é muito Misturado Isso é muito Não sei o que Isso é muito Não sei o que Aquilo é bobeira Ficar usando Portinho de fornalha Aquilo só Selva Não sei o que A maioria Hoje Tá lá Querendo disputar Com o livro Agora Chega na loja E quer só Tijolo mesclado Quer só Tijolo mesclado Quer a portinha Da fornalha Nem conhecia Lã de vidro Nem conhecia Lã de rocha Nem folha de alumínio Tá tudo procurando Lã de vidro Tá tudo procurando Folha de alumínio Você entendeu pessoal Então É muita coisa É muita coisa Que eu ajudo Milhares Eu falo milhares Não é centenas Não Eu falo milhares Porque eu tenho Mais de nove mil De visualização Nove milhões De visualização É muita gente Que me agradece É muita gente Que não sabia Nem de certos detalhes O fogão Nem tá aprendendo Entendeu E hoje sabe Então Aí tem um Que ainda comentou Eu sou de São Paulo Que Galdino Você faz do seu jeito Não fala que é errado Não E outra Que é os tijolinhos É fabricado Tanto que o tijolinho A vista cultura Foi mais ou menos Isso que eu falo É fabricado Em São Paulo Os tijolinhos A tradição De churrasqueiro Começou em São Paulo Ah será que é mesmo Mesmo que seja Minas é muito grande Santa Catarina É muito grande Esses lugares aí Tem muita região Que faz muita churrasqueira Rio Grande do Sul Tem muito fogão Tempira Entendeu E só pra você ter uma ideia Esse tijolinho Não é fabricado Em São Paulo Não Você que falou errado Esse tijolinho É fabricado Em São Paulo Por que você não usou A frase assim Em São Paulo Tem fábrica de tijolinho Valaria Tem também Então eu vou até pesquisar Onde que mais vende tijolinho Porque São Paulo É muito grande Né Então É normal se lá Vende-se mais Né Se eu fabricar mais Mas será que é Eu trabalho aqui Eu conheço aqui em Minas Eu conheço No Mino 15 Qualidade de tijolinho 15 Eu trabalho Geralmente Como vocês veem Com 4 5 Né Já trabalhei com a marca Que eu não gosto mais Também faz Outro Eu conheço Uns 17 18 15 Eu estou falando 15 Mas eu acho que se eu lembrar Aqui dá uns 18 Mas o trabalho hoje é mais É com o marfim O pêssego O mestrado E o caipira O vermelho não Tem os outros aí Então quer dizer Eu Eu Sei aqui de cabeça De 15 a 18 Cada um Tem uma larinha Entendeu E não é nenhum São Paulo Agora você vê Aí você vai pesquisar É poucos estados Que você vê A larinha E aí a gente vê Tem em São Paulo mesmo Tem Mas será que lá Tem mais vende Mais tijolinho Que tem aqui Ou tem mais tijolinho Que tem aqui No sul tem também Tem tijolinho Também Tem muitos lugares Que tem Tá Eu poderia até falar Onde aqui Mas não vou Né Poderia até dar O nome aqui Das fábricas Aqui de minhas Entendeu Então pessoal Incomoda Parece que a gente Incomoda Muita gente Então O pior que dá vontade A gente desanima A gente desanima Vocês acham que é fácil Produzir vídeo Eu produzo vídeo Aqui É pra vocês mesmo Pra ajudar Que eu fico muito alegre Várias vezes Eu quis parar As pessoas ligam pra mim Mandam mensagem Né Ô Galdino Nossa foto Vídeo do fogãozinho Que era meu sonho Eu fiz só Seguindo suas dicas Me agradece Gente É muito gratificante Eu não via Eu não via ninguém Explicar sobre forno Aquecer o processo Por que que aquece Não vejo Não via Hoje já vê Temos aí Que assiste Cinco aulas Minhas Já tá saindo Até dando aula Também Mostrando aí Vai que Partiu daqui Aprendeu Aprendeu muita coisa Comigo Eu também Já aprendi muita coisa Com outras pessoas Mesmo que seja Uma coisa Grosseta Às vezes a pessoa Não tem a mão Pra fazer tão bonito Mas usa uma técnica Que a gente pode pegar Tanto que eu aprendi Fazer fogão Eu comecei a fazer fogão Tomando orientação De idoso De pessoas Que nem trabalhavam mais E os fogão Que eles faziam Como eu já disse Não era bonito Era que os fogão Queimados Aquelas coisas Mais funcionavam Aí eu conversava Com eles Então a gente Põe a pegar Essa perdiência Então Muita gente acha Que fogão é simples Coisa simples É só fogão Não Fogão antigamente Era só fogão Que usava Era dificilmente Um forno Hoje a gente faz Todo um processo Elas são as chapas Grandes Você quer conservar O fogão durar mais Não é revocada A maioria É tudo tijolinho Então você tem que evitar De rachadura É todo um processo O caminho é longo É um trio Geralmente a fumaça Tem que percorrer Com muito caminho Muitos prédios Hoje Muito obstáculo A pessoa vai fazendo Uma marquise Numa sacadinha Não tem lugar De sair com a chaminé As pessoas ficam confusas Toda maioria Gente Quantas pessoas Que assistiram Meus vídeos Eu tenho 300 Tantos vídeos Tem muito vídeo Que tem nem inscrito Meu Viu Entendeu Que pula Ou não chega Notificação Outros Tem outros inscritos Que já assistiram Meus vídeos Já de cabarrabo É muito isso aí Ô Galdino Tô maratonando Tô maratonando Tô maratonando Ô Galdino Ouvindo as pessoas Sem eu saber Quem Sem eu conhecer E de muitos profissionais Que tem alguns também Que eles agradecem Ô Galdino Eu trabalho há anos Com fogão Não sabia disso aí Vou aplicar isso aí Vou passar a aplicar Esse método Tá vendo É muitos que agradecem Tem sim Eu não tô aqui jogando Todo mundo balai não Mas a maioria Tem muito Até da minha cidade mesmo Fica chateado Né Quer puxar eu pra trás Você sabia que se eu parar Com os vídeos Você vai parar de inovar Com seus fogões Eu conheço muitos aqui Que trabalhavam Só de uma forma Na minha cidade mesmo Trabalhavam só de um jeito Só de um jeito Seguia só um padrão Hoje o fogão dele Tá quase igual o meu Tá pegando os meus padrão Não tem problema Não tô importando não Tá Não tô importando não Só tô dizendo Que por trás de mim Fala que é besteira O que eu faço Não sei o que que é lá Que eu cobro o cara E pá 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 Né Mas tá pegando Minhas técnicas E se eu parar De fazer vídeo No dia da manhã Você vai pegar As técnicas de quem Ou parece que vocês Não é capaz Alguns Tá pessoal Né Não é capaz De desenvolver as técnicas E se incomoda Quando a gente desenvolve Então esse vídeo É um desabafo mesmo É um desabafo Não sei se ficou louco Nem sei quantos Que tem aí É um desabafo Tem muitas outras coisas Que eu podia falar aqui Que as pessoas comentam Criticam Meio-meio Tô galdino E tal Outros falam Que o vídeo é longo Olha pra vocês Vê É tanta gente Mal agradecida Seu vídeo é muito longo Quer vídeo curto Eu já falei Toma no TikTok Tem hora que não tem jeito Hoje não Hoje é um desabafo Eu mudei muito Os meus vídeos Agora no YouTube Quando eu vou Já partir pras dicas Eu já quase nem rogo Um brinco Mas eu tenho direito Se tá cansativo Pra vocês Não sei Não posso fazer nada Mas eu às vezes Pessoal Vocês sabem Igual a pessoa Tem pessoa que consegue Fazer comida Só cantando Né Ou consegue fazer uma coisa ali Ouvindo um somzinho No fundo Aí inspira Ele fica mais alegre A mulher Ou o homem Tá ali fazendo assim Eu Pra não fazer um vídeo Pra me descontrair Eu era muito travado Quando eu comecei A fazer vídeo Depois eu notei Que se eu colocasse Ao meu lado Que eu sou um pouco humorista Humorista sim De bom humor Se eu colocasse Um pouquinho de coisa Né Às vezes engraçada Que parece engraçada Talvez nem é Pra você Mas pra mim é Aí me descontrair Aí eu consigo Me abrir mais E falar Por isso que às vezes No meio do vídeo Eu brinco um pouquinho Falo alguma coisa Pra descontrair Pra me conseguir Relaxar E soltar aquilo Que eu preciso Tanto que Se vocês puxarem Meus primeiros vídeos No YouTube Vocês vão ver eu falando Lá morrendo de medo É porque isso Baixinho Mostrando-se acanhado Com tudo ao redor Agora quando eu coloco Isso que eu me abro Um pouquinho Que eu falo Algum assunto rapidinho De uma coisa ou de outra Eu me expo Aí eu abro Caminho Leque assim pra mim Entendeu Um ânimo Aí eu consigo Falar mais alto Né Expor pra vocês Mostra isso aqui Ah Que brincar um pouquinho De forma divertida Porque tem gente Que aprende mais De forma divertida Gosta quando a gente fala De forma divertida Então isso também Tem muita gente Que critica Você tem que falar mesmo E ser mais objetivo E tal Eu estou entregando De graça Pessoal O conteúdo é de graça Entendeu Então Eu tenho que falar um pouquinho Eu tenho que falar um pouquinho Né E tem muita coisa Eu poderia falar Muitas outras coisas aqui Mas não É melhor nem falar Né Mas eu agradeço A muitos aí Que acompanham Que acompanham Que assistem tudo O vídeo Do início ao fim Né É isso aí Eu agradeço a todos Aí Desculpa Se eu fui duro Com alguém Eu tenho que falar mais aqui Tenho mais desabafo Mas é só recomendar Você que é profissional Tá incomodado Aí Só não assistir Procura outro Se você tá pegando Que tá se comparando Um tempo Vai lá Não deixa de seguir O baldinho Não pode deixar Entendeu Ah Outra coisa Falando em gratidão Vocês lembram Pra mostrar pra vocês Eu entrego Conteúdo de graça De graça Eu tava fazendo O que eu digo Assunto Sabe quantos cursos Que eu dei de graça Saiu do meu suor Duca De graça Porque eu vendo Muito curso mesmo Já vendi bastante Mas você sabe quantos Que eu dei de graça Fora as panelas Que eu já mandei Forno Chapa Cinzeiro Regulador Que eu já dei de brinde Sabe quantos cursos Sessenta e oito Sessenta e oito Fora os três Agora que já tá valendo Que ninguém acertou A última pergunta Vai pra setenta e um Já dei sessenta e oito Cursos de graça Quer ver em gratidão Vocês lembram Quando eu fui fazer um vídeo Pra mostrar Pra pessoa Pro pessoal Que O pessoal Recebe os cursos Diretivos Audito Quando ganha E eu mandei mensagem Pra todos Na época Era cinquenta e tantos Que eu já tinha dado Mandei mensagem No mundo Ficou Pô O que você ia mandar Pô Você podia fazer um vídeo Pra mim De dez a trinta segundos Dez a trinta segundos Dez a trinta segundos Dez a trinta segundos De um minuto não Só pra mim Fazer uma montagem Vai colocar lá Pra mostrar pro pessoal Então quer dizer Sabe quantos Que eu recebi Me parece que foi De cinquenta e tantos Que eu pedi Né Peço que eu recebi Sete vídeos Acho que é sete Foi o Rodolfo Outros aí Que mandou pra mim O Leandro Esqueci o nome de agora De todos aí Fiquei muito atendido Mandou na hora A maioria Nem respondeu Uns não respondeu Outros falou comigo Que é acanhado Né O Mandei nem Teve um Olha a boa vontade Teve uma mulher Vocês procuram esse vídeo Ele tava lá embaixo Aí Teve uma Como ela é acanhada Acanhada sim Né pessoal Cada uma é Talvez parecia Na frente da câmara Né Ela pediu a filha dela Pra fazer Aí a filha dela Fez o agradecimento Tá vendo Como que é bacana De nada É difícil E muitos Falam Ah Galdino Outros falou Que não tinha tempo Cada um Entendeu Falou uma coisa Ah Galdino Não tô com tempo Tá certo Eu também sou com tempo Meu é muito horrível Mas eu não tinha tempo Pra fazer um vídeo De 10 a 30 segundos Pra me mandar E eu pedi Ainda faltando Uma semana Fiz ela Daqui uma semana Pra mandar Daqui uma semana Pra vocês verem O que que é Ingratidão O que que chama Ingratidão Mas tá bom Tem muitos grátis Tem muitos pessoas Gente boa Não fica com Deus Tá E fica com Deus Tchau